E aí, mano, beleza? Eu vou estar ensinando aí como que você vai estar ganhando esse óculos, tá? Do evento aí da Gucci, eles voltaram, então você vai ter que vir nesse mapa aqui. Quando você vir nesse mapa, você vai estar nascendo logo aqui, tá? E a gente vai ter que completar o tutorial. Se você aqui, é... tem que vir aqui, é só nós estar indo, seguindo essas setas, tá? Então é bem simples aí. Só nós estar aí, literalmente, seguindo, né? Essa seta aqui. Então vamos estar vendo aqui, ó. Vamos estar clicando E. Vamos estar aí tirando uma foto. Tá, beleza. Vamos estar saindo daqui. Ué. Ah, tá, beleza. Era só estar encostando ali. Nem era pra mim ter tirado uma foto, né? Mas suave. Então agora vamos estar vendo aqui. Aí, seguindo aqui, ó. Aí, beleza. Então tem que aparecer essas mensagens aqui. E agora vamos estar vindo aqui. Vamos estar vindo aqui. Beleza. E... Agora a gente vai ali na loja ali da Gucci. Gucci, Gucci, Gucci. Vamos, vamos, vamos. Aí, beleza. Já podemos sair daqui. E agora vamos estar vindo aqui. Então, ó. Estamos aí quase chegando. Esse daqui talvez a gente já vai estar ganhando o item, tá? Ó, beleza. Completei aqui. Eu já ganhei o item, mas esse daqui não é o final, tá? O final é ali. Mas já completou aí. Já ganhou o item. Eu só vou estar vendo aqui. Só para mim estar aí completando o tutorial, né? De fato. Aí, ó. Completei aqui. Aí vai aparecer esses itens aqui. Esse é aviso aí dos itens delimited. Então, eu posso estar voltando aqui no catálogo. E você pode ver que eu já recebi aqui o óculos, tá? Então, é assim que você vai estar ganhando esse óculos, beleza? Então, mano. O vídeo foi isso. Se você quiser, vai no meu servidor do Discord. Dá like aí. Se inscreve no canal. E é isso aí. Falou. Falou.